Estamos de volta com o Esporte Amazônia Expresso 2014, o nosso convidado de hoje, o presidente da Federação Amazonense de Futebol de SICA, Valério Tomaz, que pode continuar com a tua linha de raciocínio de SICA, que inicialmente contra a proposta do bom senso, da quinta divisão com 430 clubes e a grande alternativa seria uma Série C, que a Série C já começou eu estou na C, a 100 inflama, a 100 pouco. Lógico, olha, veja bem, esse primeiro momento da Série C, ele não teria só 32 clubes, ele teria os que desceram da Série B, está certo? E mais os que classificaram da Série D, pronto. Todo mundo estava acertado que esse ano já seria assim, esse projeto estava feito e a partir desse ano agora, todo mundo seria o campeão de cada estado, mas sempre dava 30, a gente ia fechar com 36, e a partir do ano de 2015 seriam 32, para poder ficar a jogada dos que descem e ficar, né? Bom, moral da história, não aconteceu. Agora, essa vai respondendo, Diogo. Veja bem, é muito time. Isso aí é uma saída, com todo respeito ao bom senso, a ideia ali é o seguinte, está certo? Não são todos, mas ali nós já temos uma elite hoje, que já é pensante, não é mais que é jogador de futebol antigo, são pessoas esclarecidas, há de se reconhecer, que não querem perder o seu espaço normal ao término da carreira futebolística no campo. Então, eles querem continuar jogando até 40, 42, 45 anos, porque uma vez por semana, né? Está certo? É tranquilo, na verdade. Aí você diz o seguinte, sim, mas se limitar, vai ter muito craque em campo, você vai ver, caramba, faz um campeonato de máster nacional, pronto, amigo, né? Faz a seleção do Rio, seleção de São Paulo, seleção de cada estado de máster, a partir de 38 anos, a 45. Você vai ver como, se fizesse a competição nacional, vai lotar todos os estádios do Brasil. E essa ideia, nós estamos levando para a CBF agora na Assembleia Geral, agora na Assembleia Geral, para fazer um máster de seleções remunerados, cada estado, né? Com os seus atletas, com o salário para o período da competição e assim sucessivamente, amigo. Está entendendo? Eu acho que nós não podemos deixar de ver um atleta como o próprio Romário, né? Seria uma espécie de campeonato brasileiro que acontece com o futebol de areia, que é o estado que representa. Pronto, isso resolve o problema. Agora você, né? Querer impedir que um menino de 19 anos jogue, menino, nessa idade, até 25, quer jogar de manhã, de tarde e de noite. Quer jogar terça, quarta, quinta e sexta, amigo. Não tem esse negócio de querer descansar uma semana inteira, ele tem que jogar mesmo, né? Tem que jogar. Essa ideia é boa para a turma que já está meia cansadinha e tarará. Amigo, está entendendo? Mas nós, eu fui jogador de futebol, amigo. Eu falo porque eu fui jogador. Voleibol joga todo dia, joga quatro horas de partida de coisa, está entendendo? Oito horas. Futebol, ah, é de contato. Sim, mas quem se bate, descansa, amigo. Põe outro. Põe outro. Um jogador que joga uma partida de 90 minutos, corre oito quilômetros. Oito quilômetros. Vai comparar com o salto que um jogador de voleibol dá. Agora, tá, o piso está bom. Problema de joelho, de coluna, de tudo, né? Como era na nossa época o voleibol. Ele salta quatrocentas vezes, seiscentas vezes, está entendendo? Movimentando o braço, o ombro dele, que é um movimento repetitivo, constante, está entendendo? Meu amigo era para jogar só uma vez por mês. E joga hoje, amanhã e depois de amanhã e decide o título e ganha. Porque eles foram condicionados, estão sendo condicionados para aquilo. E o futebol pode ser a mesma coisa. Eu não acho que seja diferente, não acho que o futebol dá até tempo descansar. Dá até tempo mais descansar do que um voleibol que, às vezes, o cara é acionado três, quatro vezes no mesmo lance para poder, o cara se recuperar porque fracassou no anterior. Já vi isso muitas vezes. Bem, nós vamos agora acompanhar mais um VT com o repórter Paulo Paixão e a equipe de cinegrafistas aqui do AmazonSat, porque tem até ex-jogador que falou nessa matéria. E após esse VT, Odissica, a Federação Amazonense, com a receita, a receita desse jogo agora, só para esclarecer para o telespectador, equivale a um ano, a um ano de receita do Campeonato Amazonense. Eu estava falando a respeito disso. Cerca de 30 mil anuais de Bordeirô foram compensados, equivalente ao que foi desse ano, com uma ressalva, houve um repasse também para uma instituição de caridade. Após o VT, Odissica comenta a respeito. Aos poucos, a arquibancada era preenchida. Torcedores ocupavam apenas a parte inferior do estádio, aquela que fica mais próxima do campo. Foram disponibilizados ao público 13 mil ingressos, porque 7 mil eram dos operários. Nós sabemos do poder aquisitivo do torcedor e nós vamos, de comum acordo com os clubes, trabalhar em cima de um valor que o torcedor possa vir nos prestigiar. Torcedores amazonenses e paraenses se misturavam por todo o anel inferior da Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Uma obra orçada em mais de 660 milhões de reais, que demorou quatro anos e dois meses para ser concluída. Hoje não é dia de falar de críticas, hoje é dia de comemorar. Eu acho que é um grande sonho realizado, é uma grande vitória do povo do Amazonas e o que nós temos é que tirar o maior proveito possível disto. No gramado, autoridades querendo sair na foto. Correria de jornalistas para fazer o melhor registro. Bandeiras unidas na faixa de Estados Amigos. Clima de festa. Vamos ter aqui um templo dos esportes e dos shows culturais, shows de música, enfim, algo, é uma conquista, é um legado e nós temos que encarar isso com os melhores olhos, com os olhos mais positivos. A expectativa era para ver a bola rolar, neste que foi, sem dúvida, um marco para a nova história do futebol amazonense. Todos aqueles que vivem o Amazonas, conhecem o Amazonas, saber que é uma obra fácil, nós vamos ter problemas nela, não adianta a gente achar que está tudo certinho, tem alguns problemas que nós vamos ter que resolver, mas para isso é que servem os jogos testes, para que a gente possa solucionar os problemas e conseguir fazer, chegar à perfeição. O hino nacional brasileiro ficou por conta da Orquestra Filarmônica do Amazonas. Nas arquibancadas, gente que conhece futebol. Mário Geraldo já vestiu, inclusive, a camisa Canarinho. Na década de 70, também foi jogador do Nacional Futebol Clube e deu seu palpite. Os torcedores amazonenses gostam de futebol, prestigiam. O que está faltando é boas contratações, fazerem bons times, para ver se a gente lota esse estádio e se a gente volta a prestigiar, ver o torcedor no campo novamente, que somente assim não surguer o nosso futebol. Alunos da Universidade Estadual do Amazonas trabalharam como voluntários e prometeram se inscrever novamente para os jogos, só que desta vez, para o Mundial de Seleções. E para a gente foi uma experiência muito boa, porque a gente pôs em prática um pouco do treinamento que a gente teve durante a semana. Este cadeirante gostou do primeiro teste da Arena da Amazônia, mas deixou seu recado para os organizadores. No começo lá a gente teve um pouco de dificuldade, que os policiais não sabiam informar para a gente para onde ir, mas quando chegou aqui dentro a sensibilidade era bem bacana. Só não o vidro que puseram na parte de cima é alto, a gente fica enxergando através do vidro, e não é legal, se fosse mais baixo seria excelente. De volta, após a matéria do repórter Paulo Paixão e do repórter cinegrafista, o Henrique Clay. Pessoal, alguma pergunta? A gente rápida essa pergunta, a gente vai para o intervalo rápido e volta na sequência. Tá, beleza, depois eu pergunto então. Ou posso perguntar agora? Fica à vontade, pode perguntar. Não, eu só queria perguntar para o presidente aqui, o que o Nacional perdeu não indo para o próximo jogo da Copa Verde, não passando... Não, de cara, eu te digo com toda sinceridade, perdeu no mínimo um milhão de reais. Se continuasse, depois do intervalo a gente pode continuar. Foi muito dinheiro, e nós perdemos a oportunidade de motivar cada vez mais o torcedor a estar presente, vibrando por uma equipe do Amazonas. Vamos aproveitar esse gancho de um milhão, a gente paga um intervalo comercial e volta na sequência para a última parte do Esporte Amazônia Expresso 2014. Tchau, tchau.